Estamos vivendo num mundo cada vez mais conectado Até os objetos que a gente usa no dia a dia estão entrando na internet E nesse vídeo eu vou te mostrar o que é IoT E por que isso está revolucionando o modo como vivemos Então, pegue seu café, puxa sua cadeira e não sai daí Fala Epidev, aqui é o Celso Kitamura, sou o Desenvolvador de Skills para a Alexa E nesse vídeo a gente vai conversar sobre a internet das coisas Um mundo cada vez mais conectado IoT vem de Internet of Things E pode ser traduzido como Internet das Coisas Mas afinal, o que é IoT? O que é Internet das Coisas? IoT é o processo de conectar objetos físicos do dia a dia na internet Incluindo objetos domésticos comuns Isso quer dizer que a gente pode ter lâmpadas, geladeiras, automóveis E outros dispositivos físicos conectados na internet Ampliando assim as suas funcionalidades Podemos não, né? Isso a gente já tem hoje em dia Imagina você voltando pra casa num dia quente de verão Você pode programar o ar-condicionado da sua casa Pra ser ligado enquanto você estiver no meio do caminho Assim ela já vai estar bem fresquinha na hora que você chegar na sua casa Tudo isso automaticamente Programado antecipadamente já E agora vamos falar um pouquinho de história A internet das coisas só foi possível por conta do avanço em diversas áreas Como sistemas embarcados, microeletrônica, nuvem e o barateamento de dispositivo como sensores IoT é fruto de um trabalho desenvolvido pelo laboratório de Auto-ID do Instituto de Tecnologia de Massachusetts O famoso MIT O objetivo do trabalho era, desde o início, criar um sistema global de registro de bens Usando um sistema de numeração único O código eletrônico de produto O termo Internet das coisas, ou IoT Foi criado em 1999 Por Kevin Ashton Um britânico que concebeu um sistema de sensores E conectou o mundo físico à internet E o primeiro dispositivo IoT Foi desenvolvido por Simon Hackett E John Honkey Uma torradeira conectada ao computador com rede TCP e IP Pra quem é desenvolvedor web, TCP e IP é um termo bem comum, né? E agora vamos falar um pouquinho de revolução Imagina uma geladeira conectada na internet Com um monte de sensores embarcados Através de sensores, ela poderia detectar automaticamente À medida que a gente vai colocando os itens na geladeira Ou seja, a gente não precisa ficar passando o produto em um leitor de código de barras ou coisa do tipo Depois disso, ela poderia armazenar uma lista de produto e quantidade Dentro do dispositivo Ou seja, dentro da geladeira Dentro da memória da geladeira E ela ainda atualizaria essa lista conforme a gente fosse tirando os produtos de dentro da geladeira Pra usar E quando a quantidade de determinado produto lá dentro da geladeira estiver perto do final Ela automaticamente vai enviar um pedido online pro mercado da sua preferência E numa escala bem menor A revolução aqui na minha casa foi automatizar a luz do corredor Que eu deixo ela acesa por conta do meu filho pequeno E eu fiz uma automatização pra que ela apagasse automaticamente assim que nascesse o sol Economizando assim um bocado de energia Mas existe uma questão muito importante sobre IoT que a gente ainda precisa discutir muito Que é privacidade e segurança Todos os dispositivos IoT por possuírem um endereço IP Porque eles estão conectados à internet São passíveis de ataques A estimativa é que já existam mais de 20 bilhões de dispositivos conectados Portanto a preocupação com privacidade e segurança é uma coisa muito séria Porque imagina um ataque de Denial of Service do DDoS Sendo executado por bilhões de dispositivos IoT hackeados Uma outra questão muito importante é como serão utilizadas as informações coletadas dos usuários Sem o consentimento deles Porque a Alexa grava tudo que está ao seu alcance a partir do momento que a gente chama ela E se ela detectar alguma coisa além da nossa voz no fundo, por exemplo Bom, são muitas questões a se pensar E esse é um dos motivos da gente não ter acesso ao microfone dela via código Então a gente não pode gravar nada ali por enquanto Enquanto essas questões ainda não forem resolvidas Parece coisa de ficção científica Mas já está entre nós Internet das coisas é o conceito de conectar dispositivos físicos do dia a dia Na internet como uma geladeira Ela poderia verificar o seu conteúdo e fazer pedidos online para o mercado a sua preferência automaticamente Ainda há muitas questões em discussão como segurança e privacidade Mas com certeza a internet das coisas é uma coisa que veio para revolucionar o mundo em que vivemos E por hoje é só Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar Eu tenho um ebook chamado Como aprender a programar do absoluto zero Que está gratuito e por tempo limitado E o link para você baixar esse ebook está aqui no primeiro comentário desse vídeo Nesse ebook eu não vou te ensinar a programar Mas eu vou te mostrar dicas Te mostrar o caminho das pedras Para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional Alexa, abre as palavras finais E se você gostou deste vídeo Dá uma curtida também e aproveite para se inscrever no canal Não se esqueça de ativar as notificações Para ser avisado quando um novo vídeo sair Compartilhe esse vídeo E é isso aí Até a próxima